Maravilindas o meu coração! Vem, 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 para mais um vídeo incrível aqui no nosso brechó Casa de Mãe. E aí, como que você tá? Tá preparada pra ver tanto garimpo lindo, gente? Uma peça mais linda do que a outra, peças maravilhosas, de marcas famosas, peças que você vai aproveitar muito, muito, muito pra várias ocasiões, pra você trabalhar, pra você sair, pra aquela ocasião especial. Então, aqui você vai encontrar de tudo, gente. Então, já te convido pra você ficar aqui com a gente desde o comecinho do vídeo até o final, gente. Porque, de verdade, esse vídeo tá maravilhoso, tá? Ó, te tirar o chapéu. Então, se eu fosse você, eu não perderia de forma alguma, porque eu tenho certeza que se você sair daí, você vai se arrepender, viu? Então, já fica aqui com a gente, porque vai tá top demais! Maravilindas o meu coração, como que vocês estão? Desejo que todos vocês estejam bem. E pra vocês que tá chegando, sejam muito bem-vindas também. Eu me chamo Elis, estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe. O Brechó Casa de Mãe é um brechó online. Nós fazemos envios para todo o Brasil pelos correios, tá bom? Já estamos aqui no YouTube já há três anos com o nosso brechó aqui no YouTube, Brechó Casa de Mãe. Então, se você quer conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, é só você entrar aí no nosso canal. Você vai ver o tanto de vídeo que a gente tem aí. E a quantidade de peças maravilhosas que a gente já mostrou aqui pra vocês e continua trazendo. Gente, sempre o melhor. A gente sempre procura evoluir, trazer coisas maravilhosas pra vocês, que vão ajudar muito vocês no dia a dia de vocês, tá bom? Elis, mas como que eu faço pra fazer a reserva das peças, que eu gostar? Vou mostrar as peças, vou falar a medida e vou falar o código, que é por onde você vai pedir a peça, tá? Por exemplo, você gostou da peça número 7, você quer fazer a reserva da peça número 7, como que você vai fazer? Tá vendo o número do WhatsApp que tá aqui no cantinho? Já deixa adicionado o número do WhatsApp. Aí você vai enviar a mensagem pedindo pela peça. Estando disponível, eu faço a reserva no seu nome, tá bom? A reserva é feita por ordem de chamada, a mensagem que for chegando primeiro eu vou fazendo a reserva. E a reserva também é feita mediante apagamento, tá? O apagamento tem que estar sendo realizado no ato da reserva, ou no máximo no dia seguinte, tá gente? Por volta do meio-dia, pra que a gente possa aí tá já finalizando, né, a sua compra e guardando na sua sacolinha, tá bom? Porque a gente trabalha também com a fila de espera, então é muito importante. Gostou da peça? Confirma tudo bonitinho, porque dessa forma a gente já guarda na sua sacolinha, tá? Porque a fila de espera funciona assim, a gente vai reservando até a terceira pessoa que pedir a peça, tá? Caso haja desistência por algum motivo, a gente já passa pra próxima pessoa que tá guardando a peça, tá? Então é muito importante. Gostou? Já garante aquela peça maravilhosa que vai valer muito, muito a pena, tá bom? E você pode fazer o seguinte, pode. Eu sempre esqueço de falar do print, gente. Você pode também tirar o print da foto, da peça que você gostar e me mandar. Se de repente você prefere assim, não precisa estar mandando o código. Tira lá o print e me manda, tá? No WhatsApp, que aí eu já te falo se tá disponível a peça. Se você quer saber como que funciona a sacolinha, a gente guarda na sua sacolinha pra que você economize no frete, tá? Depois a gente vai juntando um montante de peça e a gente envia de uma vez só. Dessa forma você não precisa estar pagando frete a todo momento. Super compensa, gente. Ainda tem desconto no frete. Olha que maravilha. Top demais, né? Então vamos começar com a primeira peça de hoje. Gente, de verdade, tô muito feliz e muito grata. Ó, tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito. A primeira peça de hoje é uma blusa. Na verdade, ele é um blazer, tá, gente? Ele é um blazer cropped, tá? Lindo, de manga curta. Super elegante. Ele lembra muito uma peça vintage. Fica maravilhoso no corpo, gente. Lindo demais, ó. Ele tem essa etiquetinha aqui da marca, muito top também. Ele tem essa cor super linda, né? Que é esse tom de vinho, que vai usar muito agora no outono e inverno também. É uma peça linda com esses botões. Ficou super diferenciado e deixou a peça ainda mais elegante. Manguinha dobrada, tá? Ele não fica curto por ele ser cropped, gente. Se você usar com uma peça mais alongada, né? Ele não vai ficar mostrando a barriguinha se você não quiser, tá? Então, é uma peça muito linda e muito elegante também. Ela é a nossa peça número um. Ele vai de 98 a 104 de busto e ele tá 42 reais, gente. É um tecido maravilhoso, tá? Deixa eu só achar aqui a etiquetinha pra falar pra vocês. Ele é linho e viscose, tá, ó? Linho e viscose. A composição dessa peça linda. E olha esse detalhe que ele tem aqui também, ó. Fica lindo com jeans, com saia. Até com essa saia que eu tô também fica perfeito. Olha que lindo. Com a calça jeans também vai ficar muito top. Se você gostou, já me envia lá. A gente trabalha com peças únicas, tá bom? Vamos agora para a peça número dois de hoje. A peça número dois de hoje, gente, é uma calça wide leg. Um modelo super lindo, coringa, que combina com tudo. Olha a lindeza que é essa peça. A gente fala sério, essa cor no off-white maravilhosa. Você pode usar com peças coloridas na parte de cima. Blazer colorido, fica lindo. Camisa, bolsinho funcional, tá? Botãozinho lindo. Ela é dessa marca aqui, ó, gente. Ela é nova, tá? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. É uma peça incrível de linda. Super moderna, né? Você pode usar com t-shirt, camisa, tênis, salto, bota. Também agora, no inverno, vai ficar muito, muito linda essa calça. Ela vai vestir um tamanho M, tá? Um tamanho 40. Maravilhosa essa wide leg, gente. Um tecido super encorpado, com uma qualidade top demais. Ela é a nossa peça número dois. Ela vai de 80 a 89 de cintura, de quadril de 98 a 101, comprimento 117 e ela tá 69 reais. Essa maravilha, tá, gente? Eu amei esse look, gente. Imagina essas duas peças juntas. A perfeição que vai ficar. Olha a elegância. Fala sério. Linda demais, né? E aí, você pode usar separadamente também. Vamos agora para a peça número três de hoje. Gente, a peça número três de hoje é um vestido lindo. Uma estampa maravilhosa de uma marca muito, muito top também. Deixa eu tentar mostrar todo ele pra vocês. É um vestido longo, tá, gente? Olha a lindeza e a perfeição que é esse vestido. Ele é um vestido estilo bata, aquele vestido mais folgadinho no corpo mesmo, tá? Que fica super à vontade. Olha que linda essa estampa, gente. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Todo diferenciado também, ó. Tá vendo, ó? Uma elegância. Ele é da Lança Perfume, tá, ó? Aqui, gente, ó. A etiquetinha da Lança Perfume aqui. E tem aqui também, ó. Tá vendo, ó? É uma peça incrível. Eu tenho certeza que você vai usar demais, gente. Vou deixar uma fotinha aqui só pra você ver como que ele fica. Eu vou tentar, tá, gente? Se não aparecer, é porque eu não consegui, tá? Mas eu conseguindo, eu deixo aí pra vocês terem uma ideia de como ele funciona. Dá pra usar com uma saída de praia também. Super levinho, 100% viscose, tá? Ele é a nossa peça número 3. Ele vai de 102 a 106 de busto. De cintura de 94 a 102. Quadril 105 a 112. De comprimento 132. E ele tá 69 reais. Essa perfeição, gente. Maravilhoso. Um vestido lindo. Super fresquinho. Da Lança Perfume, tá? Então, se você gostou, já me envia lá. Vamos agora para a peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é uma peça maravilhosa. Super coringa. Atemporal. Que você consegue fazer várias combinações. Eu amo essa cor, gente. Ele é como se fosse um ocre, né? Uma cor muito linda. Tecido todo canelado. É da marca Esotérica. Tá uma marca bem top também. Esses botõezinhos todos lindos, ó. Para dar um charme na peça. É aquela peça que você pode usar sozinha. Que fica linda. Pode usar com blazer também. E o diferencial dela. Ela tem a cotoveleira aqui, gente. Olha que charme. Para deixar a peça mais linda, né? Uma peça aí toda elegante também. Para fazer vários looks maravilhosos com ela. Dos dois lados ela tem a cotoveleira, ó. Bastante elastano, tá? Uma peça que vale muito, muito a pena. Ela é a nossa peça número quatro. Ela vai de 90 a 96 de busto. E ela tá 39 reais. Essa maravilha, gente. Essa perfeição. Tecido canelado gostoso. Confortável. Com bastante elastano. Vale muito, muito a pena. Ela vai vestir um P e um tamanho M. Porque ela tem bastante elastano, tá? Então, vamos agora para a peça número cinco de hoje. Gente, a peça número cinco de hoje é outra perfeição. É uma calça, gente, que vocês não têm noção do quanto ela fica perfeita no corpo. Eu não tinha provado ainda. E aí, eu resolvi provar para ver como que ela veste. Eu amei, gente. De verdade. Não dava vontade de tirar do corpo. Porque ela modela. Deixa o corpo super lindo. E ela é muito confortável também. O tecido dela, gente, é um tecido muito gostoso. Um toque macio. É como se fosse um tecido caneladinho, tá vendo, ó? Ela é toda caneladinha. Tem esse cos mais alto, mais larguinho. É da marca As Marias, tá, gente? É uma marca muito top, ó. Ela é um tamanho 42, mas ela veste um 40 mais folgadinho. Porque, para mim, ela ficou folgadinha, mas eu gosto também. E veste um tamanho G mais certinho ao corpo, tá? Mas fica um G mais certinho ao corpo confortável, gente. Porque essa peça tem muito, muito elastano, tá? Super nova. Então, uma peça que vale muito a pena para você usar com moletom. Aí, na época do frio, uma blusa de moletom. Para você usar com uma gola alta preta, gente. Vai ficar muito elegante. Você pode pôr até um salto, uma bota também, ó. Porque ela tem a barra mais larguinha. Então, uma peça que você vai usar demais. E o legal dela, que ela tem um shortinho por dentro também, ó. Então, não fica marcando, né? Não fica transparente. Vale muito a pena. Ela é a nossa peça número cinco. Ela vai de oitenta a noventa e seis de cintura. De quadril de cem a cento e sete. Comprimento o cento e sete. E ela tá cinquenta e nove reais. Essa perfeição, tá? Então, se você gostou, já envia lá, gente. Porque vale muito a pena. Vamos agora para a peça número seis de hoje. Gente, a peça número seis de hoje. É uma lindeza. Eu fiquei tão feliz de ter encontrado também essa peça linda para vocês. É um vestido. Espero que vocês consigam ver o detalhe que ele tem aqui na lateral. Que eu já vou mostrar para vocês. Olha a lindeza dessa peça, gente. Muito linda. Muito elegante. É um vestido da Marfino, tá? Da Marfino. Uma qualidade incrível. Olha essa estampa dele. Que maravilhosa. Achei linda. Tem esses botõezinhos aqui também, ó. Que aí você pode... Ele não abre, tá? Então, assim, fica bem confortável para você vestir. Ele tem elástico na cintura. Aí, aqui na lateral, ele tem essa aberturinha aqui, ó. Que fica mostrando aqui essa parte. Se você não quiser, você pode fechar mais um pouquinho. E aí, ele fica bem certinho aqui, ó. Ele vem com essas ponteiras aqui, ó. Toda linda, gente. Uma perfeição essa peça. É uma peça nova, tá? Faz parte das peças novas que a gente mostra aqui para vocês. Tenho certeza que você vai aproveitar para usar ele com salto, uma anabela. Para você usar ele com um tênis dessa corzinha aqui. Um tênis naquele tom de cru, né? O algodão fica super lindo. Um branquinho também vai ficar perfeito. Então, é uma peça que você vai usar demais. Na etiqueta fala que ele é um tamanho P, mas ele veste um tamanho M tranquilamente. Porque, para mim, ele me serviu, tá? Eu uso M. E as peças da Marfino, geralmente, são maiores mesmo, né? Ele é a nossa peça número 6. Ele vai de 94 a 99 de busto. De cintura, de 80 a 95. De quadril, de 98 a 107. E ele tá 79 reais. Ele é um vestido midi, tá, gente? Comprimento midi. Maravilhoso. Uma peça nova. Um tecido incrível. Deixa eu só ver aqui a composição, gente. Deixa eu tecido dele pra falar pra vocês. Ó, ele é algodão com elastano, tá? Então, uma peça linda, linda, linda. Que eu tenho certeza que você vai arrasar aí nos seus looks, tá bom? Vamos agora para a peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje é um tricô maravilhoso. Agora, a gente já começa a usar muito essas peças, né? E essa daqui, gente, eu achei super romântica. Ela é na cor branca. E aí, ela tem esses detalhes aqui numa cor azul marinho, tá? No vídeo tá parecendo preto, mas é azul marinho. E ela vem com esse detalhe aqui como se fosse um bordado, tá vendo, ó? Olha que linda, gente. Aí, aqui na parte de baixo, ela tem também, ó, o mesmo detalhe. Uma peça maravilhosa. Não tem bolinha, não tem fio puxado. Ela tá em perfeito estado. Fica linda para você usar com uma saia, né? Fica linda para você usar com jeans, uma calça de alfaiataria para você trabalhar. Ela é um tamanho G, tá? Ela é a nossa peça número 7. Ela vai de 102 a 105 de busto e ela tá 42 reais. Essa perfeição. Olha o punho, gente, que graça. Tá vendo, ó? Tem o mesmo detalhe também na cor azul marinho. Uma peça linda que vale muito a pena. É uma blusa toda linda. Uma cor maravilhosa que você consegue fazer várias combinações. Eu achei perfeita essa peça. E ela tem, gente, esse zíper aqui na lateral também, ó, que facilita aí na hora de você vestir. E dá um estilo diferenciado para peça, moderno também, né? Você pode usar com uma calça rosa, vai ficar linda. Uma calça jeans, uma calça azul, uma calça nude. Então... Ou uma saia também, né? Tenho certeza que você vai aproveitar demais. Ela tem um tecido bem lindo, ó. Tá vendo, ó? A textura do tecido dela, bem confortável mesmo. Ela é a nossa peça número 8. Ela vai de 97 a 100 de busto. E ela tá 36 reais. Essa maravilha, gente. Fala sério. Vale muito a pena, né? Se é a sua numeração, já me envia lá, tá bom? Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma bermuda jeans, black jeans, maravilhosa de linda. Uma qualidade, gente. Aquele jeans que dura pra vida, tá? É uma peça super coringa, que você consegue fazer várias combinações com ela, né? É aquela bermuda jeans mais alongada, com elastano, que traz todo um conforto. Ela tem esse reforço de cintura também. É dessa marca aqui, né, gente? Que você já conhece. Vocês sabem a qualidade dessa peça maravilhosa. Olha a etiquetinha dela, gente. Que coisa linda. Bolsinho funcional, ó. Tá vendo? Tem a etiquetinha da marca aqui também. Olha esse jeans, gente. Tá vendo? A qualidade dele é incrível. É um jeans gostoso, confortável, tá? Uma peça que você vai usar demais. Demais. Com t-shirt, né? Vai ficar super linda também. Se tiver calor, uma blusa mais fresquinha. Ele é a nossa peça número 9. Ele vai de 102 a 106 de cintura, porque estica bastante, tá? De quadril, de 118 a 124. Comprimento, 54. E ele tá 46 reais. Essa perfeição. Fala sério, gente. Muito top. É uma bermuda de uma marca maravilhosa e dura pra vida, tá? Linda, linda, linda. Vamos agora para a nossa peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é uma lindeza. É uma peça mega elegante. Dá uma olhada nesse vestido pra você entender o que eu estou falando, gente. Olha a perfeição dessa alça. São alças duplas, tá? Ó, uma alça mais larguinha, uma alça mais fininha que vem aqui com cordãozinho. E aí, você pode tá ajustando. E aí, ele tem essas ponteirinhas aqui, né? Que é super linda, gente. Olha que graça essa peça. É da marca Elegance, tá? É um vestido longo, tá, gente? Maravilhoso. Olha a lindeza e a perfeição desse vestido. Ele tem uma fenda aqui na lateral. Tem essa estampa, né? Maravilhosa. Super elegante. É um vestido que você vai usar muito porque ele é bem fresquinho. Tem elástico na cintura. Eu vou deixar uma foto aqui pra você ver como que ele fica no corpo, tá? A perfeição que é essa peça. Ele tem um elástico super leve, tá, gente? Gente, aqui, ó, só pra modelar mesmo na cintura. É uma peça, gente, que você vai usar demais. Com sandalinha, rasteirinha, um tênis branquinho. Pode usar com uma anabela. Também vai ficar perfeito. Ele é a nossa peça número 10. Ele vai de 110 a 115 de busto. De cintura de 92 a 100. De quadril de 112 a 119. Comprimento 145. E ele tá 89 reais. Essa perfeição, tá, gente? Esse vestido maravilhoso de lindo. Pra você arrasar por onde você for. Até pra jogar um blazer por cima também vai ficar super elegante, né? Se você gostou, já me envia lá pra garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora pra peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje também é uma perfeição. É uma peça super linda, confortável, de uma cor maravilhosa. Essa blusa modelo ciganinha da Hering, tá, gente? Ó, tamanho G. Uma peça maravilhosa. Aquela peça soltinha, confortável, que a gente ama usar, né? O que eu achei lindo dela também é esse logo da Hering que ela tem aqui, ó, na cor prata, na parte de trás, né? Esse logo lindo da Hering. É uma peça, gente, que você consegue usar com tudo também. Você consegue usar com saia, com calça jeans, bermuda. Uma calça de alfaiataria fica perfeita. Ela é um tamanho G, vai vestir um tamanho G, tá? Um tecido top demais, gente. Super confortável, um toque macio. Muito linda e elegante também. Ela é a nossa peça número 11, ela vai de 100 a 108 de busto e ela tá R$39,00 essa lindeza, gente. Uma blusa da Hering maravilhosa pra você arrasar. Se você usa um tamanho G, vale muito, muito a pena, tá bom? Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é uma calça linda, linda, linda. Gente, eu amo essa calça. Ela faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês, tá? Vocês não têm noção, gente, do conforto, do tecido gostoso que é essa calça, tá vendo, ó? Só de pegar nela aqui o molejo, né, assim, a leveza que tem essa calça, gente, ela é incrível. Ela fica linda no corpo. Ela tem esse elástico aqui, ó, que dá todo o charme. Não é um elástico que aperta, tá, gente, ó? É super confortável. Ela tem esse cordão ajustável na cintura que você pode estar regulando conforme a sua cintura. Vem com essas ponteiras aqui. Bolsinho funcional, tá, gente? Na parte da frente, ó, bolsinho cargo. A calça cargo agora no outono e inverno, gente, é super tendência. Vai usar muito, muito, muito. É muito prática, né? Muito linda e muito confortável e fácil de combinação. Então, eu acredito que ela vai permanecer aí por muito tempo. E olha os bolsinhos funcional também que ela tem aqui na parte de trás, gente. Olha que linda, cintura alta. É aquela calça que você coloca e não precisa estar pensando na blusa que você vai combinar, na cor de blusa que você vai combinar, não. Você colocou ela, vai lá, pega qualquer cor de blusa que tá lá no seu armário e já sai pra arrasar. Pode usar com tênis, pode usar com salto, né? Vai ficar linda também. Uma sapatilha. Ela é a nossa peça número 12, ela vai de 92 a 100 de cintura, de quadril de 110 a 116, comprimento 101 e ela tá 69 reais. Essa peça maravilhosa, linda, 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 faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Então, essa sua numeração já aproveita. Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é um arraso. Eu achei lindo, elegante, delicado esse cardiga. Gente, fala sério. Olha que charme. Você pode jogar por cima de um vestido. Você pode estar com uma blusa mais básica também e colocar ele por cima. Vai ficar muito lindo. Olha que lindo, gente. Uma calça jeans, né? Até uma saia jeans também. Você joga com ele, ó. Fica perfeito. Maravilhoso essa peça. Olha que lindo esse tecido, né? A combinação das cores é novo, tá, gente? Ele vai vestir aí um tamanho M. Maravilhoso. É uma peça mais alongada também, ó. Você que gosta de usar uma peça mais alongada, né? Vai ficar muito lindo. Dá pra fazer vários looks maravilhosos com ele, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele é a nossa peça número 13. Ele vai de 90 a 97 de busto, tá? E ele tá 39 reais essa perfeição, gente. Fala sério, tem bastante elastão. Então, se você gostou, já me envia lá pra garantir essa lindeza na sua sacolinha, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é uma calça linda, maravilhosa, super coringa e atemporal. Dá uma olhada nesse tom de azul, gente. Eu fiquei encantada por esse tom de azul, porque o tecido dele favoreceu a cor, deixou a cor mais linda, mais viva, elegante. Ele é um tecido super encorpado. É uma peça nova, tá, gente? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Bolsinho funcional, ó. Ela é da Creative, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Da Creative. Uma marca muito, muito top, né, gente? Cintura alta. Olha que linda que é essa calça, gente. O caimento que ela tem, tá vendo, ó? E o legal dela, que ela tem elástico aqui, ó, na parte de trás também. Então, traz aquele conforto pra peça. É um tecido encorpado, gente. De verdade. É uma peça pra você ter pra vida. E essa cor aqui, então, vai tá super tendência agora também na coleção outono-inverno, né? E o azul marinho, né, gente? É quase um preto aí, praticamente. Então, nunca sai de moda. Você vai sempre tá usando e é super fácil de combinar, tá? Maravilhosa essa calça. Linda, linda, linda. Tenho certeza que você vai usar demais. Até com um tênizinho, um blazer, uma jaqueta, uma camisa, t-shirt. Vai ficar super elegante com ela. E tem bastante elastano, tá, gente? Muito linda. Bolsinho também, ó, super elegante. Ela é a nossa peça número 14. Ela vai de 92 a 100 de cintura. De quadril de 110 a 116. Comprimento 108. E ela tá 79 reais. Essa perfeição, tá, gente? Uma calça maravilhosa pra você arrasar e fazer vários looks perfeitos com ela. Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje também faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Um vestido lindíssimo de uma marca que a gente ama. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. É um vestido da Lança Perfume, tá, ó? Na etiqueta. Maravilhoso. Tecido canelado, ó. Com uma etiquetinha aqui também da Lança Perfume. Uma qualidade topíssima, gente. De verdade, ó. Ele é maravilhoso esse vestido. Ele é um vestido longo, tá, ó? Tecido todo canelado nesse tom de laranja lindo. Ele tem uma fenda aqui na lateral, tá vendo, ó? Que daí você fica mais confortável pra você andar também. E aqui ele é super diferenciado. Essa parte aqui fica bem bonito mesmo, ó. Aí você vai ajustando. Ele tem um decote aqui. E aí você vai ajustando conforme o seu seio, tá? Então, é uma peça bem linda, gente. Ele é maravilhoso esse vestido. Incrível pra você usar com um tenizinho. Pra você usar com uma sandália. Tem bastante elastano. Ele é um tamanho G, tá, gente? Na etiqueta. Ele veste um M também. Mas veste o tamanho dele na etiqueta. É um tamanho G também. Porque ele tem bastante elastano, tá? Então, é uma peça incrível pra você arrasar, gente. Ó, na etiquetinha. Uma qualidade topíssima. Um vestido novo da Lança Perfume pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Ele é a nossa peça número 15. Ele vai de 100 a 106. De busto. De cintura de 82 a 96. De quadril de 99 a 106. Comprimento 138. E ele tá 99 reais. Essa perfeição, tá, gente? Esse vestido maravilhoso. Esse tecido gostoso, confortável. Pra você arrasar. Vou deixar uma fotinha aqui, ó. Só pra vocês verem como ele fica no corpo, tá? Então, se você gostou, já aproveita. Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma camisa maravilhosa. De uma marca que a gente ama também. Com uma estampa de animal print, né? Aquela estampa coringa, super atemporal, que também não sai de moda. Entre estação, sai estação. O animal print continua em alta, né? E olha esses botões, gente. Olha como brilha esses botões. Parece até uma joia, né? Ela é uma camisa da Duda Lina, tá, gente? Ó. Como você pode ver os brilhinhos aqui. Original da Duda Lina, tá? Ó, etiquetinha. Ó. Aquele tecido gostoso. Parece até uma seda, gente. Eu acredito que seja até uma seda o tecido dela, ó. Olha a lindeza que é essa peça, gente. Olha, fala sério. É uma perfeição. Ela é uma camisa mais alongada, que você pode usar com uma calça mais justa. Uma calça montaria no frio também. Um blazer por cima. Olha que lindo que vai ficar esse look. Ou uma calça branca também. Uma saia midi. Vai ficar perfeito. Então, é uma peça que você consegue compor vários looks maravilhosos com ela, tá, gente? Uma perfeição essa camisa da Duda Lina. Maravilhosa. Ela é a nossa peça número 16. Ela vai de 102 a 105 de busto. E ela tá 59 reais. Essa maravilha, gente. Fala sério. Tudo de bom, né? Uma camisa aí pra você ter pra vida também. E muito, muito elegante. Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é uma perfeição também. É uma calça que faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Essa calça rosa, gente. Coisa mais linda do mundo. É uma calça pantalona, tá? Olha como você pode ver. Aquela calça que você vestiu. Você tá super elegante com ela. Você tá confortável. Pra você sair. Ou até mesmo pra você trabalhar, tá? O tecido dela é um viscolinho, tá, gente? Ó. Uma qualidade incrível. Ela tem aquele shortinho por dentro que não deixa a peça ficar transparente. Ajuda a não marcar também no corpo, né? Que a gente ama. Nova, tá, gente? Ó. Uma peça nova. Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Ela é maravilhosa, essa calça, gente. Ela vai vestir um tamanho 40, 42, tá? Então, pra você usar com uma camisa, pra você usar com uma t-shirt, um blazer, vai ficar mega elegante. Um tênis também, gente. Vai ficar muito linda. Super levinha e muito confortável. Ela é a nossa peça número 17. Ela vai de 82 a 94 de cintura. De quadril de 98 a 103. Comprimento 107 e ela tá 79 reais. Essa perfeição, gente. Fala sério. Que coisa mais linda, né? Você consegue ir pra vários lugares com uma calça linda dessa e arrasar aonde você estiver, gente. Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é outra perfeição. É uma peça diferenciada. Que a gente ama trazer aqui pra vocês, né? Que eu tenho certeza que aonde você chegar com uma peça dessa, gente, você vai tá muito linda, muito bem vestida. Super elegante também. Ele é um cardiga alongado, ó. Uma peça maravilhosa. É... Com bolsinho, tá, gente? Aqui na frente, ó. Bolsinho funcional aqui na parte da frente. Ele tem também essa abertura aqui na lateral, tá vendo, ó? Ele é maravilhoso, gente. Olha que lindo esse coqueiro aqui que ele tem na parte de trás. Olha essa perfeição desse bordado, né? Em alto relevo mesmo assim, ó. E olha esse tecido. Ele é um algodão com elastano. É da Decheles, tá, gente? Ó. Essa marca topíssima. Você pode usar como cardiga e pode usar ele como saída de praia também, tá? Ó, bolsinho. Tem a plaquinha da Decheles aqui também, ó. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo demais essa peça pra você arrasar. Vai vestir um tamanho M, tá? Se é a sua numeração, não perde tempo, gente. Imagina você no frio usando um cardiga desse, uma gola alta, manga longa, preta. Joga esse cardiga por cima, uma calça montarinha, uma bota. Tá top demais, super linda e elegante também. Ele é a nossa peça número 18. Ele vai de 90 a 98 de busto e ele tá 69 reais. Essa perfeição, gente. Fala sério. Lindo demais, né? Então, se você gostou, já me envia lá. Não perde essa oportunidade. Até pra jogar por cima de um vestido tubinho também vai ficar muito lindo. Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje faz parte das peças novas também que a gente traz pra vocês. Essa camisa nesse tom laranja coral, né? Lindo, lindo, lindo. Super elegante. Uma peça que você consegue combinar com tudo. Tanto com uma alfaiataria, um jeans, como você pode ver, ela tá na etiqueta, ó. Tem bolsinho funcional dos dois lados. Tem esse detalhe super lindo, drapeado no bolsinho. É um tecido gostoso, tá, gente? Manguinha mais larguinha pra ficar confortável. Você pode usá-la dobradinha na manga também. Vai ficar super linda. É uma peça que você vai aproveitar muito pra você sair, pra você trabalhar, usar com jeans, alfaiataria. Combina com tudo, tá? Ela tem elastano também. É algodão com elastano, tá? Ela é a nossa peça número 19. Ela vai de 108 a 112 de busto. E ela tá 42 reais. Essa perfeição, gente. Linda demais, né? Se é a sua numeração, já me envia lá pra garantir essa lindeza na sua sacolinha, gente. Top demais. Camisa é super coringa. Eu amo, né? Sou suspeita de falar, né, gente? Maravilhosa. Maravilindas, vamos agora para a peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje tá um arraso também. É um vestido maravilhoso. De perfeito. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Olha a lindeza desse vestido, gente. Ele vem com essa alça aqui que você pode estar regulando conforme o seu ombro. Tem esses pompons aqui também. Esse tom de terracota maravilhoso combinando com a própria estampa que tem no vestido, tá, gente? Ele é um vestido longo da Lança Perfume, tá? Olha essa estampa, gente. Olha esse barrado desse vestido. Que coisa mais rica do mundo, gente. De verdade. Apaixonada por essa peça. Olha como ele é lindo aqui. Ele tem essa abertura aqui na parte das costas também. Vem com a etiqueta, gente. Ó, aquela plaquinha que a gente ama. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Da Lança Perfume. Olha que lindo, gente. Nesse tonzinho de marrom. Combinando também com a cor do vestido, tá? Então, é uma peça lindíssima. Dá pra você usar como vestido. Dá pra usar como saída de praia. Aqueles dias de calor que você quer ficar à vontade. É aquela malha geladinha, gente. Muito confortável mesmo. Olha esse barrado. Que coisa mais rica do mundo. E ele tem muito elastano, tá, gente? Eu vou deixar uma fotinha aqui, se eu conseguir. Eu vou deixar assim pra vocês terem uma noção de como ele fica no corpo, tá? É uma perfeição. Lindo demais essa peça. E essa cor é maravilhosa, né, gente? De verdade, ó. Uma perfeição. Ele vai vestir, gente, de busto. Ele tem, gente, bastante elastano, tá? Então, ele vai vestir desde um tamanho M, mais folgadinho, até um tamanho 46, tá? Ele vai de 100 a 116 de busto. De quadril, de 100 a 118. De cintura, de 94 a 102. É de comprimento, 136. E ele tá 99 reais. Essa perfeição, tá, gente? Esse vestido da Lança Perfume. Maravilhoso. É uma peça que você vai ter pra vida também, tá? Então, se você gostou, já me envia lá. Eu tô apaixonada, gente. De verdade, muito, muito lindo. Uma arrasa essa peça. Vamos agora para a peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é um cardigan. Super lindo, romântico também, de tricô. Que a gente ama tricô, né? A gente é dessas. Olha esse tricô, gente. Que coisa mais rica do mundo. Sério, vocês não têm noção, gente, da lindeza que é essa peça. Pessoalmente, ele é mais lindo ainda, ó. A etiquetinha aqui da marca, ó. Ele é todo lindo, com esse tricô macio, gente. E olha essa manga. Apaixonada por essa manga. É uma peça nova, tá, gente? Apaixonada por essa manga. Todo lindo. Esse tonzinho de verde, que é super coringa. Combina com tudo. Ele tem essa abertura aqui, ó. Na lateral também. Vai vestir um tamanho M, tá? Se você usar um tamanho M, vale muito a pena. Pra você jogar por cima de um vestido, uma blusa mais básica. Usar com uma calça pantalona, gente. Que lindo que vai ficar esse cardigan com uma calça pantalona. Com uma blusa mais basiquinha. Você jogou ele por cima, vai estar super linda, super elegante. Pra você arrasar por onde você for, tá bom? Olha que lindo. Olha esse tecido, gente. Esse tricô. A qualidade desse tricô é uma perfeição. Olha esse punho. Top demais, gente. Ele é a nossa peça número 21. Ele vai de 90 a 98 de bulso, tá? E ele tá 64 reais. Esse cardigan maravilhoso, gente. É uma peça pra você ter pra vida. Olha esse acabamento. Lindo demais, né? Se você gostou, já me via lá pra não perder essa oportunidade, gente. É top demais. Vamos agora para a nossa peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é um calçado. Na verdade, é uma bota. Coisa mais linda do mundo. Estilosa, fashionista. Uma bota, gente, que é pra você ter pra vida também, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a lindeza e a perfeição que é essa bota, gente. É um coturno, tá? Vocês sabem que o coturno usa muito, muito, muito na época do frio. É uma peça que você consegue compor vários looks maravilhosos. Chega bem pertinho aqui pra vocês verem, ó. Nesse tom de azul topíssimo. Ela é uma bota nova, tá, gente? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Olha esse zíper, gente, que coisa mais top. Ele tem esse zíper aqui. Deixa eu já mostrar uma pra vocês que fica mais fácil. Nova, tá, ó? Como você pode ver aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como que ela funciona. Ela tem o zíper aqui que você pode abrir, ó, se você quiser. Na hora de você vestir tem o cadarço aqui por dentro, tá? E ela tem também, gente, o zíper aqui na lateral, ó. Que facilita muito aí pra encaixar seu pé, pra você calçar ela, tá? Aí aqui ela tem o puxante também, que você vai puxar pra poder calçar. Fica linda pra você usar com uma calça montaria. Fica linda pra você usar com uma saia preta, com uma meia calça. Fica linda pra você usar com vestido. Então, com uma calça jeans, a barra dobradinha também. É uma peça super coringa, gente, que você consegue usar com tudo. E esse tom de azul, então, tá maravilhoso. Linda, linda, linda. Pra você que gosta de uma peça diferenciada, de qualidade. A marca dela, gente, é da My Favorite, tá? Que também faz parte do grupo Lança Perfume. Então, essa marca aqui também é da Lança Perfume, tá? É uma peça incrível que vai durar pra vida. O tamanho dela, gente, é um tamanho 37, tá? Ela tá aqui, ó, tamanho 37. Linda, linda, linda. Ela é a nossa peça número 22. Ela vai calçar um tamanho 37. E ela tá 139 reais. Essa bota maravilhosa, nova, que faz parte também da marca Lança Perfume, tá, gente? Da My Favorite, que é do grupo Lança Perfume. Top, top, top. Se é a sua numeração, já aproveita, gente. Vale muito, muito a pena. Linda demais. Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é uma t-shirt maravilhosa de linda. Apaixonada por essa peça também. Ela também faz parte da Lança Perfume, tá, gente? Ó, como vocês podem ver. Ela tem todo um bordado aqui, ó. Esse bordado maravilhoso de rosas, né, ó. Com ramos, né, e rosa. E tem escrito Lança Perfume também, que é o nome da marca. Manguinha mais alongada. E ela tem esse drapeado na manga, que traz um charme, uma elegância para a peça, né? Tem também a etiquetinha aqui, a plaquinha, né? Escrito Lança Perfume também. E a qualidade desse tecido, gente, é maravilhoso. É aquele tecido ótimo que você tem para a vida, sabe? Que você usa, usa, usa. E você vai ter sempre essa peça linda para você fazer vários looks maravilhosos com ela, ó. Ó como é linda. Dá para usar com jeans, dá para usar com alfaiataria, bermuda, saia. Fica perfeita. Maravilhosa essa peça, gente. Linda, linda, linda. Ela é a nossa peça número 23, ela vai de 104 a 109 de busto, e ela está 59 reais. Essa é a perfeição, tá, gente? Uma t-shirt maravilhosa para você arrasar. Aonde você chegar com uma peça dessa, você vai estar linda, super bem vestida. Vamos agora para a peça número 24 de hoje. Gente, a nossa peça número 24 de hoje, eu sou suspeita de falar, porque eu amo todas, né? Mas esse vestido aqui, tá um arraso de lindo, gente, de verdade. Eu provei ele, eu não queria mais tirar do corpo, sério. Ele fica perfeito no corpo, gente. Ele fica perfeito. Ele tem esse drapeado aqui, ó, na frente, que fica super lindo. Modela o corpo, não fica marcando, fica aquele modelo elegante, sabe? Aquele caimento bonito no corpo. Então, é uma peça que vale muito a pena. Ele também faz parte das peças novas que a gente traz aqui para vocês, tá? Olha que lindo que é esse tecido, gente. E essa cor, então, fala sério. Esse tom de azul maravilhoso é da marca As Marias, também aquela marca que a gente ama, com uma qualidade incrível. Botão todo em madre pérola. Ele tem também o martingale aqui na manga, que você pode usar a manguinha dobradinha. Tem esses dois botões super lindo e elegante, tá? Você pode usar a manga dobrada, ou se tiver mais frio, você pode usar a manga alongada também, tá? E ele é forrado, tá, gente? Olha como ele é maravilhoso, a qualidade desse vestido. Ele é um tecido encorpado, já, só o tecido dele, mas ele ainda vem com o forro, para não ficar marcando, tá? Então, tem o forro na parte da frente e o forro na parte das costas. Ele não é curto, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui o comprimento para vocês dele, gente, ó. Ele não é um vestido curto, ele fica, tá vendo, ó? Tá aparecendo aqui. Deixa eu baixar mais um pouquinho, para vocês entenderem o que eu estou falando, gente, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar na altura do joelho, ó. Ele não é curto, tá? Então, se de repente você for um pouco mais baixo que eu, ele vai ficar até mais compridinho também. Então, é uma peça que vale muito a pena, bastante elastano. Na etiqueta fala que ele é um tamanho G, mas ele vai vestir aí um tamanho 40 e um tamanho 42. Acredito que até o 44 ele vista, tá, gente? Porque ele estica bastante, ele tem muito, muito elastano. É lindo demais. Faz parte das peças novas, tá? Ele é a nossa peça número 24, ele vai de 98 a 108 de busto, de cintura de 84 a 98, de quadril de 100 a 108, comprimento 102 e ele tá 99 reais. Esse vestido maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Aquele vestido, aquele vestido pra você ter pra vida, gente, de verdade. Olha a qualidade, os botões abrem todos, tá? Então, facilita muito, muito aí na hora de você vestir. E olha pra você fazer um look com essa bota, gente, com uma meia calça no frio. E essa bota é um look fashionista lindo. Joga um casaco, sobretudo, por cima. Pensa. Nossa, vai arrasar. Vai tá super linda, super confortável e muito, muito estilosa também. Vamos agora para a nossa peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é uma peça incrivelmente linda, maravilhosa. É um calçado, tá? Mas pra ser mais precisa pra vocês, é um tênis maravilhoso. Deixa eu só pegar aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. É um tênis, gente, incrível de lindo. É uma perfeição esse tênis, gente. É a coisa mais rica do mundo. É um tênis também da marca Lança Perfume, tá? Olha a qualidade desse tênis, gente. É um tênis que tá praticamente novo, tá, gente? Foi usado muito, muito pouco. Ele é um tênis super lindo. É um tênis gostoso. Um tênis, gente, com uma qualidade maravilhosa. Essa parte aqui é tecido, tá, ó? Um tecido muito top mesmo, encorpado, tá? E ele tem, ó, escrito aqui Lança Perfume nessa parte aqui. E ele é de velcro, tá, ó? Ele abre. Deixa eu mostrar um só que fica mais fácil pra eu segurar, pra mostrar pra vocês. E ele abre, tá, gente, ó? Então, aqui ele tem o cadarço, onde você vai estar ajustando conforme o seu pé. E essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte branquinha é de couro, tá, ó? Todo de couro. É um tênis lindo, gente, que dá pra você usar com vestido, dá pra você usar com bermuda, com a saia midi, vai ficar super linda também. Dá pra você usar com uma calça de montaria, uma calça jeans. Então, é uma peça que não vai ficar parada aí no seu armário de forma alguma, tá? É uma peça que vale muito, muito a pena, ó. Tem o nome da Lança Perfume lá dentro também. Ele vai calçar, gente, um tamanho 37, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se vai focar aí, ó. Ele é um tamanho 37, tem até o selinho aqui embaixo ainda, ó. É uma peça original, tá, gente? Um Lança Perfume, um tênis original, tamanho 37, pra você arrasar nos seus looks, gente. De verdade, é uma peça que vale muito, muito a pena, uma perfeição. Ele é a nossa peça número 25. Ele vai calçar um tamanho 37 e ele tá 159 reais. O valor dele, eu vou deixar aqui pra vocês verem, ó. Ele tá 463, se eu não me engano, tá? Então, é uma oportunidade única pra você já garantir o seu aqui hoje com a gente, tá bom? Vale muito, muito a pena, gente. De verdade. Maravilhoso essa peça. Vamos agora para a peça número 26 de hoje. Gente, vocês estão preparadas? A peça número 26 de hoje é outra perfeição. Eu tô apaixonada por ela. Eu sei que tem muitas de vocês, como eu, que também ama jeans, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão ficar encantada por essa jaqueta, gente, de verdade. Porque eu também tô encantada por ela. Eu pensei um pouquinho se eu ia trazer ou não, se eu ia ficar pra mim ou não. Mas eu falei, não. As minhas clientes merecem, gente. Merece porque é uma peça incrível, é uma peça top, é uma peça que vai durar pra vida, tá? Olha a lavagem dessa jaqueta, gente. Ela é uma jaqueta estilo over, aquela jaqueta que fica mais caidinha, mais larguinha. Não é uma jaqueta pra ficar certinha ao corpo, tá? Então, é uma peça bem despojada mesmo, que deixa o seu look lindo, né? Deixa até o look elegante também. Ela é uma jaqueta mais alongada, tá, gente? Olha a lavagem dessa jaqueta. Super moderna. Tem esses detalhes aqui, super lindo, ó. Não é bolso, tá, gente? É só uma lapela mesmo, não é bolsinho. Olha como ela é linda. Olha o negócio aqui, gente, de pendurar, né? Pra dar um charme também. Ela é maravilhosa. Tem também aqui, ó, o botãozinho. Eu vou mostrar agora pra vocês, gente, a parte de trás dessa jaqueta, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar mais ainda. Vocês estão preparados? Dá uma olhada nisso, gente. Fala sério. Tenho certeza que o coração acelerou aí, né? Olha essa estampa do Scooby-Doo, que coisa mais linda. Ela é uma jaqueta personalizada, tá? Do Scooby-Doo, gente. Olha que coisa mais rica. Tá vendo, ó? É uma peça, gente, que você não vai encontrar facilmente por aí, tá? É uma peça exclusiva mesmo. Ó, a etiquetinha. Tá vendo, ó? O Scooby-Doo. Ela também, gente, é do grupo My Favorites, tá? Que faz parte do grupo Lança Perfume também. Então, é uma peça que você vai ter pra vida toda, tá? Ó, de verdade. Vale muito, muito a pena. Uma peça linda. Eu vou deixar uma fotinha aqui só pra vocês terem uma noção de como ela veste, tá? Ela vai vestir um tamanho M e um tamanho G, tá? Vou passar a medida pra vocês. Ela é a nossa peça número 26. Ela vai de 100 a 109 de busto, de comprimento 74. E ela tá, gente, 189 reais. Essa jaqueta maravilhosa pra vocês arrasarem no look de vocês. Sério, é uma peça pra você ter pra vida, tá? Se você gostou, já me envia lá. O preço dela na loja é quase 500 reais. Então, é uma oportunidade pra vocês aproveitarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito, maravilindas. Deixa os comentários aqui o que vocês acharam das peças, o que vocês querem estar vendo por aqui, pra que a gente possa estar atendendo aí a necessidade de cada uma de vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês. Se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez, gostou das nossas peças, quer ver mais peças como essa, já entra no nosso canal, se inscreve no canal e principalmente, gente, ativa o sininho de notificação, porque dessa forma o YouTube vai tá mostrando pra vocês, vai tá avisando pra vocês, todas as vezes que a gente for ter vídeo aqui no canal. Então, ele te avisa com antecedência pra você já se programar e já fica aqui com a gente desde o comecinho do vídeo até o final, pra não perder nenhuma das peças que a gente mostra aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela presença de todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em questão a frete, sacolinha e envios, pode tá me mandando aqui no WhatsApp que eu vou respondendo vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, fiquem com Deus, gente. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês. Abençoe essa semana que está se iniciando, hoje é terça-feira, né? Tem uma semana aí toda pela frente ainda. Então, que seja uma semana de muita saúde, de muita paz, né? De muita tranquilidade. E como eu sempre falo, coloca Deus na frente, pede pra Ele guiar os seus caminhos, né? E já deu tudo certo, gente. É o que mais importa, né? Muito obrigada pelo carinho, pela presença de cada uma de vocês. Um beijo no coração, gente. Aquele abraço bem, bem apertado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!